Vou desmascarar 24 mitos em 24 horas dentro do Minecraft E o primeiro mito diz que o Enderman não gosta de água, Eduarda Meu Deus do céu, Marcelo, todo mundo sabe disso Não, vamos testar, né, Eduarda, a gente tem que testar, a gente tá aqui pra isso Ó, ó, beleza, aqui ele... ele coisou direito Só que a gente bota aqui, ó, aí... Cadê o Enderman que tava aqui, ó? Ih, Marcelo, olha ali, ó Ô, garoto, volta aqui pra... Eduardo, eles não gostam de água, Eduarda... Pera, eu tive uma ideia Botei um bloco aqui na água e se eu quebrar esse bloco, com certeza ele vai encostar na... É, Marcelo, ele não gosta de água mesmo Percebi Mas, Marcelo, eu acho que ele gosta de tomar banho Por que tá falando isso, Eduarda? Olha pra trás Hã? Que que é isso, o Enderman tá tomando banho? Mito reprovado O Enderman gosta, sim, de água Inclusive, ele tava até tomando banho O segundo mito diz que é possível se proteger de uma explosão de um Creeper Usando apenas o escudo, Eduarda Ai, meu Deus, isso não vai dar certo É, não sei se vai dar certo, né, Eduarda Mas eu sei de uma coisa O quê? É você que vai testar isso aqui, Eduarda Boa sorte Vai, se protege, garota Será que deu certo, menino? Meu Deus, funcionou Marcelo, já que protege da explosão do Creeper Será que protege da explosão da TNT? Eduarda, tu tem certeza que tu quer testar isso, garota? Ué, vambora, né? Pronto, Eduarda Ah, mas é claro que vai funcionar Isso aqui protege todo mundo de todo mundo É verdade... Eduarda Esse mito foi aprovado e reprovado Porque funcionou com o Creeper, mas com a TNT, não Eduarda, o terceiro mito diz que é possível fazer um MLG usando caldeirão Ah, isso aí é falso Vamos ver, Eduarda Ó, vamos fazer um teste Primeiro, vamos fazer um teste usando apenas a água Eduarda, tá tudo bem aí, garota? Era pra tá, né? Mas tá bom Tá, Eduarda Galera, Eduarda não tá mais me escutando Eu vou fazer uma trollagem com ela Quando ela estiver pulando, eu vou tampar a água Vai, Eduarda, pode pular aqui na água Não tem erro Pode ir Fica a vontade, pode vir Tá bom, torre Vem Marcelo, eu vou te matar Sem querer, Eduarda Eu confundi o botão aqui Agora é sério, galera Já tem um caldeirão aqui com água A Eduarda só tem que acertar esse pulo e cair aqui dentro Eduarda, vamos lá Pode pular, Fih? Ai, meu Deus Você consegue Vai, vai Vamos pra segunda tentativa Tô aí Vem, Eduarda, é só cair aí no caldeirão Ó, você caiu dentro do caldeirão agora Só que você morreu de dano de queda, Eduarda Então esse mito tá reprovado Isso não funciona Não, é verdade Não, é O curuco tá doendo O curuco tá doendo Marcelo, o quarto mito diz que tem como eu deixar a ovelha colorida Renomeando ela com Jeb Jeb? Eduarda, vamos testar esse negócio Aqui tá a ovelha, tá preta, vai Tá preto, vai O que é isso? Ela tá mudando de cor Ovelha RGB Dê a mim Ovelha RGB Mata Não, não, não Não, não Ela é maluca, ela tá trocando de cor essa ovelha Pronto Ai, pronto, tô me segura agora Garota, meu ouvido, hein Tá, galera, esse mito foi aprovado A ovelha ficou mudando de cor E o quinto mito diz que dá pra pegar uma lã colorida se a gente pegar a lã da ovelha colorida Vamos ver, Eduarda, vamos ver se isso aí funciona, hein, filho Eu acho que vai... Ah, veio lã branca É, não funciona É, não funciona Mito reprovado, galera O sexto mito diz que é impossível morrer de dano de queda usando o escudo Vamos ver se é verdade, né, Eduarda? Tá pronta? Eu não tô pronta, não, porque eu acho que isso é mentira Você tá certa, Eduarda Mito reprovado, galera A gente morre de dano de queda O sétimo mito diz que tem como curar um Iron Golem usando barra de ferro Beleza, Eduarda já tá fazendo trabalho aqui de deixar o Iron Golem um pouco machucado, tadinho Vai, 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 bate nele Pronto, Eduarda O Iron Golem já tá machucado Agora é só eu dar o... Eu dei o ferro pra ele, Eduarda Deixa eu testar também, Marcelo Vambora, moça Tá, galera, mito confirmado Tem como deixar o Iron Golem mais forte dando ferro pra ele Mito número oito O gato não toma dano de queda Vamos testar Já temos um gato aqui no alto, Eduarda Pode quebrar aí pra ver se isso aí funciona ou não Ó, ele não levou dano de queda Ai, que bonitinho Mas, Eduarda, calma aí que eu tô achando que tava muito baixo Agora sim, Eduarda A gente tá na camada mais alta do Minecraft Resumindo Aqui é o mais alto que esse gato pode cair Vamos lá, gatinho Vamos ver se tu vai sobreviver, Fih Vamos lá Eduarda, se ele sobreviver, esse cara aqui é um super-herói Ele tá vivo? Como assim? Mito aprovado Ele não toma dano de queda Mito número nove O Iron Golem vai parar de te bater se você der uma flor pra ele Tá, Marcelo, aqui a gente já tem a flor Boa, Eduarda E o Iron Golem Pode bater nele e depois tu dá a flor pra ele Eu acho que vai funcionar assim Tá bom Aqui, ó Toma, moço É, galera, mito reprovado Ele não aceitou a florzinha E ainda matou o Eduarda Mito número dez O Village consegue dormir no Nether Todo mundo sabe Se você tentar dormir no Nether Vai acontecer exatamente isso aqui Vai lá, Eduarda É, não é uma boa ideia dormir no Nether, né? Mas, Eduarda Será que um aldeão vai conseguir fazer essa proeza de dormir no Nether? Vou colocar ele aqui Pra ver se isso é verdade Se é mentira Ele não é nem maluco de conseguir dormir no Nether, né, Eduarda? Isso é impossível Que que é isso, doidão? O que você tá fazendo aí em cima, meu filho? Sai daí, essa cama vai explodir E aí, galera Mito aprovado O aldeão consegue sim dormir no Nether Mito número onze Olhar fixamente para o olho do Enderman Ele não vai te atacar Marcelo, você vai testar esse aí, ó Vou colocar o Enderman Ó, beleza Já olhei o olho dele Eduarda, ele parou Se eu paro de olhar Se eu olho de novo, ele para Ah, Eduarda Ele é carente, Eduarda Se eu paro de olhar Ele gosta de atenção Para, garoto Eu, hein Ah, ele gosta de atenção, Eduarda Ó, eu vou chegar pertinho dele, ó Vai acontecer nada Que isso? Para, para Não, não Tá Mito confirmado Isso realmente funciona Mito número doze Os zumbis só atacam as tartarugas pequenas Tá, Marcelo De um lado temos tartarugas bebês E do outro lado tartarugas grandes, né? Adultas Eu vou colocar o zumbi aqui no meio E vamos ver pra onde ele vai É, vamos ver se ele vai atacar Ah, ele foi nas pequenininhas Tadinha, Marcelo Isso não é justo Sai daqui Deixa meus bebês Infelizmente, galera Esse mito tá aprovado É verdade Mito número treze O Herobrine existe no Minecraft Marcelo, é claro que isso não existe Você tá doido? Não, Eduarda Meu Deus, ficou de noite Meu Deus O que que tá acontecendo? Marcelo, eu nem sei mais o que que tá acontecendo Eduarda? Cadê você, Eduarda? Cadê, Eduarda? Me fala onde você tá pela... O que é isso? Mentira, Marcelo Sou eu Garota, tu quase me matou do coração Te trollei Tá, galera Felizmente Mito reprovado O Herobrine não existe O mito número catorze Diz que é possível Causar uma briga Entre dois esqueletos Beleza, Eduarda Botei dois esqueletos aqui Agora eu tenho que fazer Uma forma deles se acertarem Vai ser bem... Eu sei que você consegue Não, vai ser tranquilo Aquele ali tem que acertar Esse aqui, cara Vai, meu filho Acerta Acertou Estão brigando Meu Deus Estão brigando, Eduarda Briga de esqueleto Briga de esqueleto Separa a briga, Eduarda Separa a briga Para, menino Para no quarto Mito confirmado Isso realmente funciona O mito número quinze Fala que é impossível Não morrer cavando pra baixo Beleza, Eduarda Vamos testar esse negócio aí Fica, eu acho que isso aí é mentira Eu tenho certeza Que eu vou chegar na Bedrock Tranquilo Ó, até agora tá tranquilo, né, Eduarda Não, eu acho que vai dar certo Eu achei ferro, Eduarda Ó, ferro Carvão é bom Não, nada de errado, cara Eu falei Que isso? Não! Isso, Marcelo! É, galera Mito aprovado Não tem como cavar direto pra baixo Que provavelmente você vai cair na lava Igual eu e a Eduarda Eduarda, o mito número dezesseis Fala que é possível Botar um barco dentro do carrinho Como é que faz isso? Minha filha, sei lá Bota o barco aqui, ó Que eu vou empurrar o carrinho Vai, vai Isso Eita Aí, ó, vamos lá Será que dá pra remar dentro do barco no carrinho? Testa aí, Eduarda Que isso? Meu Deus! Meu Deus! Eduarda, eu acho que a gente tem energia infinita A gente não precisa de redstone, ó Beleza, né? Mito aprovado Realmente funciona, galera O mito número dezessete, Eduarda Fala que é possível botar água dentro do Nether Usando caldeirão Não dá, não Não, não tem como, galera Porque olha só Pra você que não sabe É impossível botar água no Nether Até porque aqui é o lugar mais quente da Terra, né? Porque tem, enfim, tem água Tem um monte de coisa aqui, né? Eduarda, bota esse caldeirão pra gente ver se é verdade isso aí, minha filha Papo, papo Eduarda, isso aqui não vai dar certo Porque se isso aqui der certo Eu não acredito Vou até nadar Que isso, garoto É, galera Mito aprovado Realmente tem como botar água dentro do Nether Usando caldeirão Marcelo, o mito dezoito Diz que a gente consegue sobreviver ao void Usando maçã dourada encantada Maçã dourada Ih, Eduarda Então pode testar Fica à vontade, tá? Não, é você que vai Pode Tô te dando aqui a maçã Ai, meu Deus do céu Mas, Eduarda Antes de ir Eu queria dizer uma coisa Que eu tenho pra dizer há muito tempo pra você É que, Eduarda Eu... Tá, beleza Vamos testar isso aqui Vamos... Tô vivo ainda Eu não posso parar de comer Eu tô te vendo Eu não tô morrendo Eu não tô mais te vendo, Marcelo Mas, Eduarda Eu tô muito fundo Olha ali, galera Eu já tô no bloco menos dois mil Garota Olha, não é que funciona, galera Mito aprovado Meu Deus Eduarda, o mito número dezenove Diz que é possível fazer um MLG Usando cavalo Então, quando a gente cair A gente tem que clicar pra subir no cavalo E a gente não morre É isso, Eduarda? É isso aí Pode testar Minha filha Vou pular, hein Vamos lá, vamos lá Me ajuda, cavalo Não tô meitando nenhum Marcelo, vou testar também Pode vir, Eduarda É muito fácil Machucou aí, Eduarda Quebrei minha perna É, galera Apesar disso, o mito é aprovado Tem como fazer o MLG Usando um cavalo Sai daqui, cavalo No mito número 20, galera Diz que é possível Sobreviver a um ataque zumbi Apenas estando dentro de trilhos Eduarda Posso botar o zumbi? Pode colocar, Fih Nessa eu confio Meu Deus Já que tu falou, Eduarda Vamos ver Ó, ó, ó Ih Ó lá, Eduarda O zumbi não tá Meu Deus, ele empurrou O que aconteceu aí, Eduarda? O zumbi empurrou o outro, né, Marcelo? Por isso que entrou Ah, então o mito é aprovado, né? Só ocorreu algum erro aqui É, galera Mito é aprovado No mito 21 Diz que é possível Pular uma cerca do Minecraft Enquanto você estiver pegando fogo Pra quem não sabe É impossível pular uma cerca No Minecraft no Survival Até porque ela tem Dois blocos de altura Mas, Eduarda E se você estiver pegando fogo? Ah, não, Marcelo Vamos ver, Eduarda Vamos Testa esse negócio aí Ai, 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 ai Meu Deus Garota, tu deu quase um pulo de cinco blocos Tá, né? Tá aprovado Tá tudo bem aí? Tá tudo bem É, não tá tão bem, Eduarda Tava tudo bem Não tá mais No mito 22 Vou fazer isso aqui, ó Vou fazer isso aqui, ó Tadinho Deixa eu continuar aqui, ó É impossível juntar essas duas lajes, Eduarda Então, eu vou fazer isso aqui, ó Vou botar uma laje aqui E falou pra gente botar uma laje bem aqui, Eduarda Eita, aqui não vai dar certo, não Agora, eu também acho que não vai dar certo, não Agora a gente tem que apenas clicar isso aqui Que essa laje vai juntar com essa Você acha que isso aí vai funcionar? Comenta aí Eduarda, eu acho que não Não vai, não Vamos lá, Eduarda Um, dois, três e... Eduarda até saiu do mundo Nem ela acreditou, galera Até que funcionou Mito aprovado O mito número 25 diz que se você não se inscrever no canal E também não deixar o like e ativar o sininho Você vai ter 20 anos de azar Se eu fosse você, já deixava o like, se inscrevia e ativava o sininho, hein? Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like